...unidos para segurar a emoção dos jovens da nossa comunidade pastoral, os quais querem publicamente o que o mar e o terno de Deus portar-se em Cristo. O crismo é certamente adulto, pessoas responsáveis que querem renovar-se do que tem em Cristo, participar da vida da comunidade, realizar-se o que diz ser para o voto dos irmãos, em vista da construção do reino de Deus. O segundo lugar e o quinto milenio, a luta virá aos três mães, o espírito e o santo, com a imposição de ajudar-se e alucenar o nosso ódio-santo. Fiquemos de pé com o canto inicial, acolhendo a responsabilidade, procederá a reconfiguração, juntamente com o nosso Pano. O Espírito e a tua santa nos liberta, Caminha, caminha, caminha na luz. Que a sorte possa, igreja e fecha, caminha, caminha, caminha na luz. Caminha na luz, caminha na luz, Senhor. Caminha na luz, caminha na luz, caminha na luz do Senhor. Caminha na luz, caminha na luz, caminha na luz, caminha na luz. Caminha na luz, caminha na luz, caminha na luz do Senhor. Caminha na luz, caminha na luz, caminha na luz, caminha na luz, caminha na luz do Senhor. É salvaio para ti, como eu, é minha, é minha, é minha luz. É minha luz, é minha, é minha luz, é minha luz do Senhor. É minha luz, é minha, é minha luz, é minha luz do Senhor.